Olá, cara aluna! Olá, cara aluna! Tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a Declaração do Milênio. Meu nome é Silvester, sou professor de Geografia e estou aqui para vocês para passar mais esse conteúdo dessa ciência linda que é a Geografia. Vamos tratar hoje sobre as condições relacionadas a regras, comportamentos sociais, humanos, que a humanidade, através dos Estados-membros participantes da Organização das Nações Unidas, acabam criando para melhorar todo o desenvolvimento do planeta. Dessa maneira, então, nós precisamos entender que, quando falamos de relações internacionais, é importante entender que o cenário político internacional é um cenário anárquico, onde cada país manda no seu próprio território e ninguém pode meter o bedelho nele. Agora, para constituir um mundo melhor, onde todos os entes desse planeta possam ter vantagens e condições melhores, eles abrem mão de parte da sua soberania, criam regras incomuns para que todo mundo possa ganhar com isso. Dessa maneira, então, surgiram os organismos supranacionais e, com eles, regras básicas de convivência. E duas regras muito importantes foram estabelecidas, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a Declaração do Milênio, também constituída como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A começar, então, pela Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Foi estabelecida em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas. A época composta por 58 estados-membros e, entre eles, o Brasil. Dessa maneira, então, esses estados-membros buscam criar uma regra. Na verdade, ele já tinha um esboço feito pelo canadense Peter Humphreys, que buscava justamente essa melhoria das condições da humanidade. Quando passamos de uma situação histórica, horrorosa, que foi a calamidade da Segunda Guerra Mundial, já na conferência de Yalta, na Rússia, em 1945, tanto Estados Unidos quanto União Soviética buscam justamente nela trazer mecanismos que pudessem melhorar a paz mundial a partir daquele momento e também num mundo que, a partir daquele momento, teria um viés mais ideológico, capitalismo, socialismo. Então, a Declaração dos Direitos Humanos seria algo muito importante para o relacionamento do mundo e, consequentemente, das pessoas que ali viveriam. Assim, então, foi redigida, com a ajuda de diversos outros estudiosos, pensadores, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, claro, acabou sendo estabelecida no ano de 1948, quando temos aí 34 artigos que instituem todos os direitos que a humanidade precisa ter. E detalhe, esses direitos precisam ser organizados, eles precisam ser fechados também com os direitos de cada país. Então, direitos como a questão do fim do trabalho escravo, a questão de que toda a humanidade precisa ter direito à alimentação, à condição digna de moradia, à segurança e diversos outros direitos que também estão estipulados no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Dessa maneira, então, ela coloca aquilo que todos os países precisam proporcionar fundamentalmente para as suas sociedades, de maneira que a paz, a harmonia, não entre as nações necessariamente, mas também dentro de cada país, seja efetivada. E assim, existem fóruns que vão discutir e organizar para que essas declarações, para que esses direitos, de fato, sejam bem estabelecidos. Então, todos eles que acabam fugindo de determinadas áreas de direito, acabam também sendo julgados no chamado Tribunal Internacional de AIA, que é um mecanismo da Organização das Nações Unidas também, responsável por fiscalizar se os países estão, de fato, cumprindo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dessa maneira, então, nós temos essa regra básica como o principal instrumento do mundo de garantir o bem-estar e a saúde física e mental da população mundial. Dessa maneira, então, os direitos humanos são muito importantes para a estrutura do mundo e para garantir que condições mínimas de dignidade as pessoas acabam tendo. também, junto com essa ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 2000 foi realizada a chamada Cúpula do Milênio. Criar condições para que pudessem melhorar o desenvolvimento social, ambiental e também econômico de diversos países no momento conhecido como Nova Ordem Mundial, nessa situação pós-Guerra Fria. Então, no ano 2000, foi discutido, então, com 191 países membros da ONU nessa época, mais 22 organizações internacionais, a chamada Carta do Milênio, ou também Declaração do Milênio. Então, eles firmam nessa nação um compromisso para combater a extrema pobreza e outros males da sociedade. Essa promessa acabou se concretizando naquilo que chamamos de oito objetivos de desenvolvimento do milênio. E esses oito objetivos são pilares fundamentais para gerar uma melhoria nas condições de vida e dignidade da humanidade. A começar com o número um, erradicar a extrema pobreza e a fome. Então, os países estão engajados em diminuir e, de fato, acabar com a pobreza no mundo e também a fome, baseando nas ideias da segurança alimentar, na melhoria do acesso aos alimentos, nas condições de produção agropecuária mais digna e mais acessível a todos. Essa é uma das regras que acabaram sendo instituídas nos objetivos de desenvolvimento do milênio. Além disso, toda a humanidade precisa ter, então, o ensino básico universal. Todos eles vão ter essas condições, precisam ter como compromisso o acesso à educação pública gratuita e de qualidade, de maneira, então, que não haja mais problemas de analfabetismo dentro das sociedades. Outro elemento importante é a questão da promoção de igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. As mulheres, tendo cada vez mais participação na sociedade e, consequentemente, acabamos tendo também uma condição de igualdade, de fato, onde não há segregação de gênero. Mais uma situação aqui, a questão número 4, é reduzir a mortalidade infantil. Dar condições de saúde, acesso à alimentação, nutrição, pré-natal para gestantes, de maneira que a mortalidade infantil seja totalmente reduzida, a níveis que competem somente a condições clínicas, de fato, sobre a mortalidade infantil. Dessa maneira, seria, então, uma melhoria das condições de saúde pública dentro de cada país. Continuando, temos, então, a melhoria da saúde materna, a preocupação dos países em respeitar esse momento de gestação, dar condições de saúde e assistência médica nesse momento de gestação, assim como informações a respeito de uma melhor gestação para cada mãe. Assim, os países podem cada vez mais ter um desenvolvimento e condições de saúde para as gerações futuras. Dando continuidade, então, no 6, nós temos ali o combate à HIV, AIDS, à malária e outras doenças. Cooperações internacionais para que possa gerar um melhor desenvolvimento no combate a essas doenças e outras doenças que possam vir futuramente. Além disso, nós temos a questão número 7, que é garantir a sustentabilidade ambiental, como a preocupação com o desenvolvimento sustentável, de modo que as populações, os países, utilizem os seus recursos naturais, mas de uma maneira em que as gerações futuras também tenham acesso a esses mesmos recursos. E, por fim, criar e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Criar cooperações para que todos esses objetivos, de fato, sejam cumpridos. E não precisa ser individualmente os países, mas podem criar organismos em conjunto para cooperar, transferir tecnologias, desenvolver práticas, ideias, pensamentos, para, de fato, gerar um maior desenvolvimento. Então, essa declaração do milênio, ela foi muito importante para o desenvolvimento futuro do século XXI. Nessa maneira, então, nós temos essas duas cartas de compromisso muito importantes para o cenário mundial, a geopolítica chamada de geopolítica social, ok? Eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print na tela, vocês vão tirar aquela foto maneira para continuar mandando bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido a sala até aqui, tchau!